Música Cara, os mano me lançaram o jogo dos Landtubs, no Roblox Pra quem não tá ligado, o Landtubs foi o primeiro jogo de terror que eu joguei na minha vida Porque era o único que o meu PC rodava E agora eu tô vendo que jogaram ele no Roblox E tem como personalizar meu personagem ainda Pera aí, quem sou eu? Ah, tá, entendi, tipo... Falar a verdade não tem... Ah, mano, eu vou ficar... Eu vou ficar roxo, dane-se, eu vou ficar roxo, pronto Ah, pra jogar, como será que é isso aqui, mano? Tá, aqui cabe... Ué, o que é que eu fiz? Tá, jogador, monstros, o quê? Como assim? Que isso? Não, não, tá louco? Quatro monstros? Tá louco? Que isso, mano? Oxi Tinkwink clássico, Tinkwink tanque Gypsy, Gypsy tubarão Lala... Puh, meu Deus Shadow tub, tub da caverna Recém-nascido, rastreador, o quê? Recém-nascido, skin tub, bom O que é que eu fiz? Eu sou um monstro? Eita, se pá, eu sou um monstro Eita, tem um cara ali Caraca, como monstro eu não enxergo nada, mas é mó legal ser um monstro Pelo menos eu tô entendendo o jogo, tipo, sem estar me ferrando, tá ligado? Caraca, eu vejo só os sledge-tubs correndo de um lado pro outro ali Tem um aqui, né? Ah, caraca, derrotei um Oxi, complicado é que eu não consigo me ver, mano Mas eu ganhei um spot Eita, eu tô tacando esse cara, velho Como que ele tá vivo ainda? Ué, como que ele tá vivo ainda? Aí, pronto, foi Foi, Jeff, valeu Cara, ser monstro é mó fácil, velho Eles têm que pegar o bagulho Olha o outro monstro aqui Eles têm que pegar o bagulho enquanto só tem que ser um monstro Muito suave ser um monstro Olha lá, cara, aqui é o spawn deles, aparentemente Deve ser isso mesmo Deve ser isso mesmo Já era Foi mais um Será que ele é o spawn dele? Vamos ver Bom, tem mais um pra ir também Cara, é muito suave ser um monstro, na moral É muito de boa ser um monstro Aí, foi mais um Beleza E eu tô ganhando um monte de potinho com isso aí Ai, meu Deus Vida boa, hein, mano Como é legal ser a merda do monstro, velho Adorei o jogo Eu tô tomando sustentão Ah, eu tenho uma skin que se chama camuflagem Caraca, que irado Tipo, eu acho que eu me camuflo nos cantos E eu fico rápido pra caramba quando eu sou isso Beleza Agora que eu sei da camuflagem, eu fico uma música Meu Deus, esse cara tá muito morto, coitado, velho Já era, foi Já era, foi Que merda de brulho é esse? Cara, o que será que os Slangitubs tem que fazer? Tipo, o player normal, tá ligado? Ele tem que ir atrás e achar os bagulhos Enquanto tem, tipo, 500 mil monstros atrás dele, mano É muito treta, na moral, velho É, tipo, muito difícil ser Slangitub normal aqui Ser, tipo, ser um monstro é bem mais fácil Adorei isso Ser um monstro é, tipo, muito vezes 10 mil vezes mais fácil Já era, foi ele Cara, deu só um tapão na cabeça do outro Ô, a maioria vai com esse Shadow, hein Eu não consigo ver quem é o seu Ah, sei lá Ah, eu tô com o Shadow também Agora eu consigo ver quem eu sou Irado Eu quero usar minha habilidade agora Pra ver como é que ela funciona, mano Terceira pessoa pra saber o que eu tô fazendo da vida Cara, tá todo mundo com o Shadow, literalmente Todo mundo com o mesmo bagulho Pô, e tem dois caras aqui Que dó deles E aí, de boa, amigão? E aí, de boa, mano? Coitado Não tem muito cara a fazer, né, mano? Ele só pode escolher, tipo, ser derrotado E é isso É, bem que acertar ele também é um pouco difícil Peguei Que easy E quando eu fico na camuflagem? Como será que é? Bom, logo, logo minha habilidade libera Eu vou ver como é que é Mas eu acho que eu já imaginei um pouquinho como é que é Acabei de ver um cara invisível passando ao meu lado Ah, é assim Entendi Tipo, fica Eu fico, tipo Vendo um pouquinho de mim só Já era, foi Cara Ser um Slendthub é muito fácil, mano Eu sou, tipo, muito foda Tipo, muito boss, véi Tá, mas eu não quero ser um Slendthub Mas, cansei Beleza Eu quero jogar normal Sem ser o Slendthub, tá ligado? Terra Teletub, beleza Ah, tá Ah, tá Posso jogar como jogador também Legal Eita, pô Meu Deus Ah, legal Já tá meio um dano já Legal Morri Tá, beleza Entendi Eu acho que, tipo, o farm mesmo É você ser monstro, mano O farm total é você ser monstro Tipo, o farm total é você ser monstro Pelo que eu percebi, mano Eita, pô Ah, esse aqui é o mapa original, mano Putz, esse aqui é problemão, hein, mano Que aqui é o mapa original do bagulho, véi Beleza Aqui tá Aqui é um pouco pior, tá ligado? Opa, achei um Ouvi algo Tá, deixa eu sair correndo daqui Ouvi alguma coisa bem ali, mano Será que se eu deixar a lanterna desligada é melhor? Porque eles não conseguem me enxergar, né? Ou será que enxerga do mesmo jeito? Tá, beleza Peguei mais um potinho Tá, beleza Esse mapa aqui é pior O outro lá é nada a ver Esse aqui é pior, tá? O outro, tipo, é mapa de farm, parece Esse aqui é o mapa de jogo mesmo É, tipo, esse aqui é pra jogar mesmo Tem um cara bem ali no meio, mano Tô ouvindo alguma coisa muito no meu pé do ouvido Tô ouvindo algo muito no pé do meu ouvido, véi Daneci, eu só não paro de correr, véi Eu pego os bagulhos e saio correndo Ele simplesmente só não quer jogar, véi É, o cara que tá comigo, ele não quer jogar, mano Ele tá parado Tem algo fazendo barulho aqui, véi Foda que tem um pote aqui, mano Ai, meu Deus Cadê eu, mano? Não dá pra me ajudar, véi? Daneci, não tô enxergando mais nada Não quero ver nada Não quero ver nada Se eu não vejo o bicho também, automaticamente não me vê Eu vou caminhando aquele cara ali pro bicho pegar ele É, vou que o bicho pegue e ele não me pega Beleza, o bicho tá me seguindo, legal Pega ele aqui, ó Pega ele aqui, pega ele aqui Pega ele aqui, ó Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele, pega ele Enquanto isso eu vou tribular o bicho Pronto Pronto, beleza Tá todo mundo feliz, mano Ele pegou Vambora Vambora, galera Fé, 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 fé Falta 10 só Falta só 10 Mano, não tem nada me seguindo, né? Aparentemente não tem nada me seguindo Tá tranquilo, tá tranquilo Tá safe, tá safe Tem nada me seguindo, pá O bicho ali que tava Quem era? Quem era o quê, mano? Mano, não me matem, por favor, mano Eu tô na maior paz, véi Não me matem Nossa, eu juro que eu vi algo ali, véi E não é brincadeira Eu juro que eu vi alguma coisa ali, véi Eu juro que eu vi alguma coisa ali Nossa, descobri Caraca, descobri o GG do jogo, mano Nossa, descobri o meta Descobri o meta do jogo Orra Agora eu posso enxergar, véi Nossa Descobri muito o segredo do jogo, véi Pior que eu tô ouvindo alguma coisa aqui Ô, esse aqui é um pote, não é? Peguei Bom, eu vou vir aqui dentro já Porque eu sei que aqui dentro vai ter algum pote Eu tenho que pegar Falei Sabia que dentro tinha pote, mano Ai, meu Deus Peguei dois, dane-se Vai me pegar não, moleque Não arranjar nada Olé O pai drible É o drible, é o drible, é o drible Não vai pegar nada, não vai pegar nada Não vai pegar nada, não vai pegar nada Falta só alguns pote, você não vai pegar nada Nossa, o tanto de pessoa que tem ali Eu vou levar os bichos tudo pra lá pra matar as pessoas, véi Vem, vem, segue aqui, segue Aí eu levo você pra lá, tá ligado? Você mata os caras e eu saio de lá Mano, é uma troca justa Que merda é essa aqui? Vem, vem, vem cá, vem Vou te mandar uma troca justa Que é tipo full metal Fazer uma troca justa com você Uma troca equivalente, uma troca equivalente A minha vida é pela de mais, sei lá Umas três pessoas que tem ali Eu tô um pouco me lixando Vem, vindo, vem Me segue aqui, segue Segue, 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 segue Aí ó, ficou lá pra pegar os caras Pronto, agora eu vou embora É isso, pronto Agora só falta seis Caraca, mano Eu sou muito estrategista, véi Eu sou tipo o último estrategista vivo Eu sou muito bom nisso Tipo, muito, muito bom, véi Eu consigo ver o nick dos caras do meu time Eu levo os... Quando alguém vem atrás de mim Eu levo os caras pra ele E eu não morro Ótimo, eu só tenho que pegar mais seis Perfeito? Ué, tá errado isso? Nunca vi erro Não vi erro nenhum nisso Inteligência, tá tudo aqui, ó Na cabeça E se você morre, você é desconectado Agora que eu lembro Mano, pior que eu tô ouvindo muito um barulho, véi Eu tenho certeza que tem ali dentro mais Só que os caras que é monstro Eles nascem ali dentro, tá ligado? Então não dá pra ele lá dentro tão fácil Será que tem algum monstro ali? Deixa eu ver Não, aparentemente não tem não Cara, só restam cinco pra me pegar, tá? Tô tipo, muito bem Beleza, calma Deixa eu subir aqui Mano, não é possível que não tenha um aqui em cima Ai, não tem Mas tinha como... Tinha como descer, entendi Poxa Burro, 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 burro Muito burro, 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 burro Só falta achar mais cinco, véi E eu ganho essa merda Cara, é só ficar com a lanterna desligada Que o bicho não me acha tão fácil E aí tipo, eu fico, né mano Essa câmera aqui é muito, gente Eu fico nela, tá ligado? Que a lanterna desligada E é isso Acabou Só tem... Oxe, que merda é essa? Cara, só falta achar mais cinco Onde é que tá essa merda, mano? São só mais cinco que... Oxe Mano, esse barulho eu acho que vem daquele bagulho ali Não tem nada a ver com tipo, bicho esse barulho Eu acho, viu? Calma É, não tem nada aqui em cima mesmo Pensei que tipo, sei lá Poderia ter alguma coisa aqui em cima Mas não tem nada É, não tem nada, meu Bosta Opa, um pote Pra mim aqui tem um pote Pronto Falta só mais quatro potes Cara, eu acho que os últimos É evitar tudo aqui na praia Verdade, tem a praia no jogo E eu não cheguei nela até agora Tem ninguém atrás de mim não, né? Não Mano, tem um pote aqui Eu tenho certeza Tem outro aqui Beleza Só mais dois Só faltam dois potes, mano Só dois potes Só faltam dois potinhos só Se eu pegar dois potinhos eu ganho E eu devo ganhar muita coisa Se eu conseguir esses dois potinhos Não é possível Porque eu vou ter tipo Pô, consegui zerar o jogo Entre aspas Cara, só faltam dois potinhos, mano Beleza, só dois potinhos Não tem como dar erro aqui Se der algum problema Eu levo os caras pra onde tá Os manos do meu time Justo, tá ligado? Muito justo Eu já entendi que esse barulho Não tem nada a ver E tipo, ter medo disso É tipo idiotice Eu já entendi isso já Pelo menos Cara, faltam dois potes Dois potes só Só dois potes Só faltam dois potes só Só que eles não tão no canto do mapa Aparentemente É, aparentemente, né? Era pra ter um aqui, ó Tem uns bagulho de água Nossa, teve que ter muito um aqui dentro Tem não Beleza É Pensei, mas logo pensei E logo errei, né? Tem algum bicho por aqui? Não Tá, beleza Não tem nenhum bicho por aqui Tá muito suave Tá muito tranquilo, velho Os bichos estão indo atrás dos outros caras Eu tô vendo muita gente ser desconectada Tipo, os bichos estão mesmo ali, tá ligado? Porque toda vez que alguém é derrotado Eita! Duas vezes potes? Caraca, alguém ativou como Game Pass Ou alguém conseguiu Será que coletar o 15 e ganha isso? É isso? Será? Não, né? Não faria muito sentido Cara, não tô vendo nenhum potes, velho Malditos potes, mano Só faltam dois Eu não tô conseguindo achar Eles devem estar pro meio da floresta Muito provavelmente eles estão pro meio da floresta, velho Tipo, faz total sentido eles estarem no meio da floresta Porque o meio da floresta foi no lugar onde eu não olhei Eu olhei tudo Menos o meio da floresta Eu olhei o canto inteiro do mapa Só que eu não olhei o meio da floresta Opa Aqui tem cara de ter um potinho, hein? Ou não É Ou não tá mais próximo O que é isso? Ah, nossa Girei que era algum bicho até Opa, achei mais um pote Beleza, só resta um agora É só pegar o último Caraca, só resta um só Só tem que pegar um só, mano Só tem que achar esse último, mano É literalmente só achar o último E eu ganho Caraca, é só achar um e eu ganho Cara, não deve estar tão difícil Olha o cara que acabou de jogar Cara, é só um, mano É literalmente só um e acaba isso aqui Caraca, esse jogo é muito Mano, nesse mapa aqui é muito divertido Deve ser muito legal jogar com os amigos, tá ligado? Nesse mapa aqui é muito divertido No outro mapa que eu tava Aquela mansão era uma bosta Nossa, jurei que isso aqui era um bicho Caraca, cadê a merda do último pote, mano? O que que é isso aqui? Ah, não é nada Não sei que era um pote Não, não era um pote Essa câmera aqui é muito perfeitinha Porque eu não preciso ficar com a lanterna Aí logo o bicho não me acha Ah, aqui tem essa caverna, né? Eu já entrei nela Cara, falta um último pote, mano Onde está essa merda, velho? Pior que eu tô olhando tudo em volta Eu não tô achando esse último pote por nada Tipo, normalmente ele fica perto de umas árvores, tá ligado? Dos lugares meio óbvios Só que eu tô achando ele por nada Em nenhuma árvore Em nenhum lugar, mano, da real Será que ele tá por aqui junto com esses carinha? Não Oh, tem um outro bagulho ali, ó Ah, caverna Eu já vim nessa caverna, eu acho É, eu já vim aqui já Oh, mal treta, hein? Só quero achar a merda do pote, mano Enquanto isso eu tô ouvindo a merda de um bicho Opa, aí, amigão Cara, parece muito que vai ter um pote Mano, eu acho que um dos potes deve estar aqui no canto do mapa E eu não vi Porque foi o único lugar onde eu não andei muito, tá ligado? No canto do mapa Foi o único lugar onde eu não andei muito, velho Eita, porra Tá Tipo, eu andei aqui, tá ligado? Tudo aqui na frente, mano Opa, olha o bicho ali, ó Ah, e tem um cara atrás do bicho Ele tá pouco se lixando Aquele bicho ali, eu acho que ele não tá jogando, não É, acho não, tenho certeza, né? Até agora eu não achei o Henry, graças a Deus, né? Imagina o problemão se esse cara me acha e ele é o bicho Pô, aí eu tô ferrado Cara, tá muito difícil achar o último pote, mano Falta só um potinho Só que eu não consigo achar ele por nada Falta literalmente só um potinho, mano Só que tá muito difícil achar assim um potinho que falta Tipo, muito, muito difícil mesmo É isso aqui na frente? Não, né? Não, não é isso aqui, é uma rocha só Cara, tem alguns lugares que eu não olhei muito, eu acho Tipo, no início eu não olhei muito E... bom, no meio do mapa eu acho que eu já olhei ele inteiro Então não tem mais o que olhar Essa árvore eu já passei pelando umas 15 vezes já No mínimo Cara, deve ter algum lugar onde eu não olhei tão bem, velho Tenho certeza disso Onde deve ter um potinho Tipo, o potinho deve estar em um lugar muito idiota, tá ligado? Tenho total certeza que o potinho está em um lugar muito imbecil Ó, ali eu olhei e já peguei o potinho dali Mano, pra cá eu já vi umas 10 vezes Mas eu vou entrar aqui de novo pra ver se eu acho um pote aqui, vai Eu tenho certeza que aqui é uma área de risco Que vai dar muita merda se alguém me pegar aqui Mas fazer o que, né? Faz parte Opa, ah É, mano Aqui realmente não é Bom, eu tenho que continuar andando Cara, será que é impossível pegar o último potinho? Não é possível Que tipo, esse pote tá aqui nesse mapa, velho Porque, mano, como que eu não achei ainda? É o último que falta Eu já fui pra todos os cantos do mapa, simplesmente Mano, aqui é o canto É, aqui é o canto Da... Da praia É, aqui é o canto da praia Eu achei alguns potinhos aqui, tá ligado? Pode ser que eu tenha deixado um ou outro pra trás Não, aparentemente eu não deixei mesmo pra trás não Então eu não fui burro Bom, isso é bom ou no mesmo tempo é ruim, né? Porque se eu tivesse deixado pra trás eu teria ganhado essa bosta Achei! Achei! Nossa, é o último Boa! Legal! Caraca, ganhei! Fé, o homem é bom Sem erro Bom, agora eu vou chamar meus amigos pra jogar isso aqui Jogar, tipo, em um monte de pessoas Deve ser muito, muito, muito mais divertido Sério Tchau, tchau! Tchau, tchau!